McFly, que maluquice é essa que tá acontecendo? Nós estávamos navegando pelo oceano do Roblox E do nada, um hambúrguer gigante apareceu! Ai JP, eu só sei de uma coisa, eu tô morrendo de fome! É verdade, esse hambúrguer gigante tá me dando muita fome Só de olhar pra ele, a minha barriguinha já começa a roncar Bom, acho que não teria nenhum problema a gente ir até lá E pegar um pedacinho bem pequenininho, né? É claro que não, o que poderia acontecer? É verdade, vamos até lá devagarzinho pra ele não se assustar e tá indo embora Só um pedacinho, não vai mudar nada A gente vai matar a nossa fome, ficar feliz E aí a gente volta a navegar pelo oceano Lá vamos nós! Ah, ah, ah! Eu não tô acreditando Nós fomos engolidos pelo hambúrguer gigante! Ai não, isso não pode ter acontecido, não! Ah, não tô acreditando! E agora, nós precisamos estar escapando de dentro dele! Galinha, vocês viram o que aconteceu, né? Eu e o Natalai acabamos de ser engolidos por um hambúrguer gigante! Só que antes de começar a nossa aventura de hoje Tá tentando estapar de dentro dele Já clica agora no botão de gostei Deixa muito joinha aqui embaixo Se inscrevam no canal E ativem o sininho pra receber todas as aventuras novas E agora, Mcfly, é melhor a gente dar o fora daqui Nós que não devíamos ter ficado com fome E queira, eu queria ter um pedacinho, né? Você viu o que aconteceu? Eu vi! E agora? A gente tá preso aqui Eu não sei o que fazer, eu não sei, eu não sei! Eu também não quentei antes dentro de um hambúrguer Ainda mais desse tamanho, né? Agora, eu nem tô mais com fome E a gente tem que dar o fora daqui Olha só quanto ketchup tem dentro dele Ai, você viu o que a gula fez? É, é isso que dá ficar com muita fome A gente quer comer tudo o que tem pela frente E aí do nada aparece um hambúrguer gigante E a gente acha que é normal Só que aquele hambúrguer tinha olhos Você viu? Eu vi, era assustador demais É, ele não era um hambúrguer normal É que a gente é bobo E aí pensou que era Mas tá, como que a gente passa desse lugar? Tem um hambúrguer aqui Será que dá pra... É uma passagem secreta Nossa, eu tô indo aí Meu Deus, na verdade é um hambúrguer secreto Essa é a palavra certa, né? E agora, meu Deus do céu Olha só o que que tem aqui Um montão de linguiça Quer dizer, é salsicha isso daqui E também tem algumas fatias de mortadela Eu acho que é mortadela isso daqui Tem também mostarda Toma cuidado, hein? Ah, e você viu que tem um monte de bacon aqui embaixo? É, bacon É verdade É um hambúrguer super recheado Com todos os tipos de coisas no mundo Até salsicha tem dentro dele Salsicha, não vi É, eu acho que é salsicha Ou linguiça ali atrás Eu não sei o que que é, na verdade Mas eu acabei de virar lego Então agora deixa eu voltar pra cá E a gente precisa escapar desse lugar É sério, eu tô preocupado Ai, beleza Pulando a mostarda Isso, já pulamos a mostarda E agora tem até ovo frito dentro desse hambúrguer Ai, ai, ai Eu gosto de ovo, e você? É, eu gosto de ovo Você disse que gosta também? É, eu adoro Ai, eu também Ovo frito é a melhor coisa do mundo Ovo cozido também Ele é redondinho, bonitinho É muito bom Mas agora eu não tô afim de comer nada Eu só quero sair daqui Ai, a gente tá pisando em bacon Ai, sim É um bacon gigante Calma aí Eu acho que quando a gente foi engolido por aquele hambúrguer Nós encolhemos de tamanho Ai, esse bacon tá me dando água na boca Ah, McFly Você já aprendeu a lição de hoje, né? Não é pra sair comendo tudo que tem pela frente Porque vai que esse bacon te engole também Ai, nem brinca com isso É verdade, não Vamos brincar com isso Porque agora nós temos uma missão super perigosa pela frente Que é escapar daqui Então, vamos por esse lado Tem algumas batatas fritas Mais umas fatias de mortadela E, né O que será que são essas coisas? Batata ou... Eu acho que são gotas de mostarda É, deve ser isso mesmo Gotinhas de mostarda É, eu não sou muito fã de mostarda Eu prefiro muito mais ketchup Hum, eu prefiro nada Você não gosta nem de ketchup nem de mostarda? Eu não gosto de nadinha Nem ketchup, nem mostarda, nem maionese Galerinha, comenta aqui embaixo Vocês gostam mais de ketchup, mostarda, maionese ou nenhum dos três? Comentem aqui, tá bom? Eu gosto muito de ketchup O McFly não gosta de nenhum dos três E eu quero saber de vocês aí do outro lado da telinha Vocês preferem ketchup, mostarda ou maionese, hein? Ou nenhum dos três, né? Então agora, vamos continuar seguindo por aqui Nós entramos de novo em uma passagem secreta do hambúrguer de sereia Eu acho que a gente tá dentro de uma batata frita É, sim, realmente nós estamos dentro de uma batata frita gigante Olha só como que é Ai, tá, beleza, toma cuidado Não vai encostar nas coisas, hein? Não vai encostar em nada Agora tem mais de uma passagem secreta de hambúrguer Uou, que legal Ai, pera, eu quase fiquei preso, ok? Mas agora já consegui escapar Então vamos pra essa direção Nós estamos em um alface agora Um alface gigante Ai, eu não gosto de alface Nossa, McFly, você é muito enjoado Não gosta de nada Nem de ketchup, nem de mostarda, nem de maionese, nem de alface Meu Deus do céu Ai, agora eu tenho que escalar a batata É, sim Isso é bem engraçado Porque tem batata dentro do alface Isso é demais Eu nunca pensei que eu ia fazer isso na minha vida Nem eu Só no mundo do Roblox pra uma coisa dessas acontecer, viu? Então agora vamos subir Mais uma hambúrguer passagem E será que nós estamos escapando? Não Eu pensei que era a luz no fim do túnel Mas na verdade é a luz no fim da batata Isso sim Pera, eu tô preso aqui, socorro Aonde? Eu não sei Eu caí em um monte de batata frita Eu tô no paraíso Olha só quanta batata Mas agora eu acho que vou ter que vir aqui E reiniciar pra aparecer aí em cima Porque eu acabei caindo onde eu não devia Ah, eu também, ó Nossa, agora eu tô de volta Eu vou ter que escalar as batatas de novo Ai, boa sorte Toma cuidado pra não cair Ali é onde eu caí, hein? Deixa eu tá subindo aqui devagarinho Já tô na metade do caminho E eu te encontro aí em cima Mcfly, nós vamos conseguir escapar desse hambúrguer E, é sério, até agora eu acho meio esquisito Como que a gente vai contar essa história pros nossos amigos? Eles não vão acreditar quando nós falarmos que fomos engolidos por um hambúrguer, né? Eu dou meu jeito Se bem que a gente tá gravando essa aventura Então, galerinha, vocês viram que não é mentira Nós realmente fomos engolidos por um hambúrguer É sério, a gente foi engolido por um hambúrguer Ai, ai, ai Cada coisa que acontece é uma comédia, né? Vamos pra cá E agora tem uma chapa ali em cima E pra isso, nós temos que subir nessa espátula E agora, toma cuidado porque esses bacons estão muito quentes, Mcfly Ai, eu percebi, eu não quero queimar meu pé, não Acho que eu queimi meu pé Mas já consegui passar E agora tem alguns ketchupes escorrendo A gente tem que desviar desse ketchup, tá bom? Ai, pera, eu caí no bacon Ai, eu caí no ketchup e ainda escorreguei Beleza, toma cuidado É, tem que tomar cuidado Porque agora é a parte mais difícil de todas Peraí, consegui passar E agora, nós estamos numa salsicha Eu quero a salsicha Eu tô te esperando bem aqui Onde você tá? Ai, não, eu morri no ketchup Ai, eu vi, você escorregou ali no ketchup também Meu Deus, JP Gente, eu sou muito ruim no parkour Acho que vocês já perceberam isso, né? Eu tenho certeza que vocês já perceberam isso Então agora, vamos lá Consegui, consegui Esse parkour é o mais difícil Você tem que vir bem na ponta e pular na hora certa, hein, ó Desse jeito aqui E você pega o jeito Ai, eu não consigo pular pra salsicha Meu Deus, McFly Desse jeito, eu vou escapar antes de você Já encontrei mais uma passagem secreta Que é a saída, será? Não Ainda tem mais obstáculos pela frente Um escorregador De bacon, oh, que legal Ai, meu Deus do céu O que é isso? Espera Eu fui atropelado Ai, você nem esperou por mim Foi mal, McFly Mas é que é realmente muito difícil Eu fui atropelado por dois bacons, eu acho Eu nem sei o que era aquilo Ai, meu Deus Ah, meu Deus do céu McFly, isso aqui é muito difícil Ai, eu tô vendo Nossa, como que dá pra escapar desse negócio Ó, vamos fazer o seguinte Espera aquelas coisas rolarem aqui pra baixo E aí a gente sobe, tá? Tá, nossa Ai, isso é muito suculento Beleza, hora da gente ir Sério, tem que correr o mais rápido possível McFly Meu Deus do céu Será que dá pra sobreviver a isso? Socorro, socorro Sobe o JP, sobe o JP Ufa, consegui Ai, eu também Não, não Sinto muito, McFly Mas eu escapei primeiro que você E agora eu tô em uma Que lugar é esse aqui? Meu Deus do céu Tudo isso dentro de um hambúrguer É, eu acabei de virar batata frita Onde você tá? Eu tô em umas batatas fritas aqui Você já conseguiu escapar daí? Ainda não Eu não vou voltar aí não É muito perigoso Eu te espero aqui nas batatas fritas Nossa, esse aqui é o parkour mais mini de todos A gente tem que pisar em umas mini batatas fritas São pedacinhos bem pequenos E é bem difícil Mas eu sou profissional É sério, eu melhorei muito, né? Até uns dois minutos atrás Eu tava ruim no parkour Mas agora eu sou mestre Olha só isso Olha só, eu não erro nenhum desses negócios aqui Boa, consegui E você, McFly? Ai, cheguei Eu tô na batata frita também Ai, tá Eu te espero aqui desse lado Mas eu vou te contar um spoiler O que será que tem aqui? Deixa eu dar uma olhada Um montão de espetinhos Espeto, espeto É, vem aqui Cadê você? Cadê você? Deixa eu ver Tá, você já tá chegando, hein Só falta esse parkourzinho Enquanto isso Eu... Ai, meu Deus É muito liso Socorro, socorro Eu virei espetinho também Ai, você não é profissional no espeto Deixa comigo, vai Agora eu vou tentar de novo Ó, vem aqui Vamos tentar juntinho Isso aqui é escorregadio De mais Um, dois, três E vamos nessa Uou, uou Socorro, socorro Galerinha, que maluquice é essa É muito difícil Ai, eu já virei picadinho Eu também Mas eu vou tentar de novo Isso é difícil Mas é só pegar o... Esse último é o mais difícil Consegui Nossa, Mcfly Tá de parabéns, hein Ai, beleza Consegui, consegui Ai, não Você conseguiu completar? Já tô aqui embaixo Vem aqui Tô te esperando Me espera aí Porque eu já tô a caminho, hein Ó, vamos pra cá Agora pra cá E pra cá Isso, JP Você tá conseguindo Que milagre Meu Deus Será que eu consegui? Ai, consegui Boa, boa E agora parece um escorregador Você me atropelou Ai, olha o tamanho disso Mas é um escorregador gigante de bacon E eu tô vendo a água do mar ali, parece Será que é a nossa escapatória? Eu acho que é Ai, finalmente, galerinha Uou Meu Deus Meu Deus Aonde a gente tá indo? O mundo do Roblox Realmente é muito mágico Olha só onde a gente veio parar Nós estávamos no oceano Fomos engolidos por um hambúrguer E agora a gente voltou pra cidade Escapamos É, nós conseguimos escapar E a missão de hoje Toca aqui Ai, foi muito divertido Foi bem divertido Galerinha Se vocês aí do outro lado da telinha Curtiram a nossa aventura Deixa o like aqui embaixo Se inscreve no canal E ativa o sininho Pra receber todas as aventuras novas Me segue no Instagram Que tá aparecendo aqui na tela Porque por lá Eu tô sempre seguindo Curtindo Stalkeando E conversando Com vários inscritos Então se você quiser Conversar comigo É só seguir lá Que isso pode estar acontecendo Tá bom? Valeu gente Falou e fui Tchau